O Natal vem vindo, vem vindo o Natal O Natal vem vindo, vem vindo o Natal Eu acredito que esse meu Natal vai ser o melhor Natal Então é hora da gente aproveitar O que você fez O ano termina E nasce outra vez O Natal vem vindo, vem vindo o Natal O Natal vem vindo, vem vindo o Natal